Eu não queria me envolver, eu tinha medo de sofrer Eu não queria mais correr perigo Por não querer me arriscar, eu não deixei você entrar Pra dividir sonhos de amor comigo Fui levando o barco a minha maneira, um pé nas estrelas, outro pé no chão Ter um caso sério nem de brincadeira, ninguém tinha a chave do meu coração Viria num clima nem quente nem frio, tudo muito calmo, tudo no lugar Até que o seu amor veio com tudo me hipnotizar Eu sou seu, agora eu sou seu Seu amor me libertou e me prendeu Eu sou seu, eu juro Eu sou seu, nada pode separar você Eu não queria me envolver, eu tinha medo de sofrer Eu não queria mais correr perigo Por não querer me arriscar, eu não deixei você entrar Pra dividir sonhos de amor comigo Foi levando o barco a minha maneira, um pé nas estrelas, outro pé no chão Ter um caso sério nem de brincadeira, ninguém tinha a chave do meu coração Viria num clima nem quente nem frio, tudo muito calmo, tudo no lugar Até que o seu amor veio com tudo me hipnotizar Eu sou seu, agora eu sou seu Seu amor me libertou e me prendeu Eu sou seu, eu juro Eu sou seu Nada pode separar você e eu Eu sou seu, agora eu sou seu Seu amor me libertou e me prendeu Eu sou seu, eu juro Eu sou seu, eu sou seu Nada pode separar você e eu